e salve salve galera embora para mais uma game play no canal você já tá recebendo a notificação desse vídeo já deixa o seu like daquele jeito você que não é inscrito inscreve no canal para ajudar ativa o sininho das notificações como vocês podem ver galera estou gravando uma sequência de game play com esse jogo que é um jogo que eu tô curtindo bastante galera o jogo que eu tô curtindo bastante tô achando muito bom e é por isso que eu tô gravando uma sequência de game play dele gostando muito desse jogo embora para mais uma fase né ele não é um jogo tão fácil assim não não é tão difícil mas também não é um jogo fácil é mais ou menos mas é um jogo muito bom e eu indico para vocês aí que é inscrito no canal que acompanha aí as game play eu indico muito esse jogo para vocês galera não passar na lama deixe o carro lento o carro já não é um uma ferrari para andar rápido ainda passa na lama e fica lento e aí deixei a mulher ali na água mais rápido na lama é mais lento na água passou bem mais rápido o meu deus Dei mole ali galera Deixa a pedra batendo ficar E aí, até que enfim Esse foi o vídeo de hoje Dessa gameplay galera E falou